Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Na verdade não há ética Corações não veem um óleo Mulheres de laboratório Não viajo Nesse vértigo Eu despeio ponto plástico Uma nova era do gelo Pra tirar você do pensamento Música 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 Quando acordar Será só mais um Se o mundo parar Pede pra crescer Melhor se jogar Ninguém vai notar você Música Não viajo Nesse vértigo Ao destreir O ponto plástico Uma nova era do gelo Pra tirar você do pensamento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL